É o nosso gentil brasileiro que faz É boa demais Não curtir para dançar Tem muito mais GG em Sazon Bora lá, Marjorie! Bate de chatinha, juros de calça, cruzão Sem erosão Ações de novo pra ganhar Ações de novo pra ganhar No seu reculado de cantinho E atravessa o bolo Bate de chatinha, juros de calça, cruzão E noção Ações de novo pra ganhar seu coração Eeeh... Tô bem forte Perfume na te balança do meu coração Menina linda, tô ficando sem noção A liga do ato te quero toda pra vir Só quero saber Se tem terrinho já de enrolho em dança Tá fechando a volta do seu coração Mas o susto não saiu a imaginação Amor a ver Vem te entender Quero você Quero você Com o seu mesmo passo De cantinho E atravessa o bolo Bate de chatinha, juros de calça, cruzão E noção Ações de novo pra ganhar seu coração Menina linda, tô ficando sem noção Com a liga do ato te quero Quero cantar pra vir De cantinho E atravessa o bolo Bate de chatinha, juros de calça, cruzão E noção Antes tudo vai ganhar seu coração Tchau 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 Tchau